SQUAD Essa vida tá te tratando mal Quando tem mais uma beca Que esse outro lado é lindo pra porra Dead ass bro Dead ass Mas yo, peeps que Tá meio naquela Porra das, tu não tá publicando Tanto vídeo assim Vê no vídeo que eu Acabei de publicar ontem Ontem, ontem, sobre Agradecer o Obrigado pelos 30k Obrigado pra caralho by the way Mas checa esse mambo que vais entender Uma beca mais o que que se tá a passar Tá muita coisa a acontecer Muitas oportunidades caralho Eu tô Tirar o melhor proveito que tenho de todos E depois vou Check that shit bro Outra dread Chello e Qiyang dread Vocês não fazem a mínima do Meu nível de felicidade quando eu vi aquela Foto do Qiyang Do povo todo lá no Com o símbolo da Exis atrás mano Nigga Dread Esse é dos dois artistas Favoritos meus Do Brasil dread E é dois dos manos que mais Mostraram love Nessa correria toda Que eu tenho aqui no canal G Eles aqui são dois dos manos Que mais me mostraram love mano Isso é muito foda Ver que eles fizeram Que eles fizeram são juntos E caralho Kiyang dread Por que eles fizeram isso mesmo Caralho até que eles fizeram um clipe de novo Só que eles ainda não viam isso Kiyang, tu é foda mano Tu é foda Como é que eu... O que que é isso? Man, tu é foda Kiyang Não é quebra Não é quebra Como... A receção... Mano... Nem é a receção direta Eu tava fazendo o show mano Tu é foda mano Nem sei como explicar essa porra mano Like... Nem sei como explicar essa porra mano Like... Mano... Isto aqui aconteceu mesmo mano Dred Calma, 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 calma Dredd, como é que o Kian está me agradecendo por ter com o lado no show, mano? Tu é o Kian, caralho. Eu sou o Daz. Como que o diabo, mano? A vida não está fazendo sentido, mano. Icelo, tu é sólido para caralho também comigo, mano. Brigadão para ele. Brigadão para os dois, mano. Dereza. Vamos ver isso, mano. Não, não, não. O Tchelo entrou na... Oh meu Deus. E o Retro fez beat mais no estilo do que... Isso vai ser louco, mano. Eu só disse isso. Eu sou o Kian. Eu sou o Kian. Retro, amor, mano. E homenagem ao meu passado Já trompei muito na vida hoje Não é que dá trabalho Nós somos menino fatal Rico e respeitado Sempre com a cara de mal E o cabelo cortado Vou gastar, gastar, gastar E homenagem ao meu passado Já trompei muito na vida hoje Não é que dá trabalho Ae, ae Vou jogar na pista na veira Tô rodeado de várias amigas Onde tem mel, tem abelha E bebê, só pra ressaltar não sou mais seu Pode parar de mandar mensagem Não, 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 não Não, eu tô tentando avançar isso, caralho Mas é foda, mano, é foda, mano Retro Retro combinou tão bem essa porra de... Da estética do Kian com a estética do cello, mano Que porra Eu pensava que o Mano ia pular só no... Na vibe full Kian Mas o beat tá muito o cello também That's fire, bruh Tudo com prato Olha bem na minha cara Igual corrente é amizade A maioria falsa Inveja despausado que é do outro Cobiça sem valor tipo uma pérola pra porco No campo eu tô solto Já tomei de assalto A grana, as cenas, duas seguem no meu bolso Gente... Mano. Mano. Pessoal. Mano, obrigada. Estou feliz, mano. Estou feliz, mano. Estou feliz, mano. Não é trabalho nenhum, mano. Toda a gente que me ajuda com o canal e os carais, mano. Até vou dar um shoutout, mano. Guiseira, Goutão, vocês são foda, mano. Meu Deus, Dredd. Eu tenho gente tão sólida à minha volta que nem faz sentido, mano. Like, Deadass. Esses manos trabalham com o mambo. Mano, é literalmente o trabalho deles. Eles fazem deeds, fazem mambo d'arte e os caralho. Trabalham com essa porra. Mas para mim, estão naquela tipo, mano. Estamos contigo nessa correria. Nós estamos locked in para caralho. Vamos fazer as coisas junto com... Mano, esse canal é literalmente nós. Nós os Dredd. Eu, Guiseira, Goutão, somos os três donos desse canal. Eles estão na backstage. Eles fazem os mambo d'arte e os caralho. Trazem sugestões. Trazem, mano. Muita coisa foda, mano. E só tenho de agradecer para caralho, Dredd. Like. Mas não. Não dou trabalho de Nhoondrad. Até existe... Até ao contrário, mano. Eu só... Porra. Só foda o povo, mano. Ila. Mais bem, nigga. Yeah, let's get it. Mas é aí. Love, bro. Obrigadão mesmo por estarem comigo nessa porra. Obrigadão mesmo, tia. Nós somos os meninos fatais. Rico e respeitados. Sempre com a cara de mal. E o cabelo cortado. Vou gastar, gastar, gastar. Em homenagem ao meu passado. Já trampei muito na vida hoje. Não é que dá trabalho. Nós somos os meninos fatais. Rico e respeitados. Sempre com a cara de mal. E o cabelo cortado. Vou gastar, gastar, gastar. Em homenagem ao meu passado. Já trampei muito na vida hoje. Não é que dá trabalho. O povo da backstage é o que eu estou a dizer, mano. Nigga. Olha ele. Mano. Como é que nigga está me comentando nesse vídeo? Mano, você está mais preto, mano. Está da cor do cabelo. Mano, vocês são foda, mano. Vocês são foda, mano. Caralho, tio. Mas, yo. Eu sou feliz, cara. Eu sou feliz, mano. Eu sou feliz. S***, nigga. E são dois manos também que estão a fazer muito pela... Estão a fazer o que podem, mano, pela cena, verdade? Qiyang com esses mambos meio a freestyle que ele está a fazer com esses e essa porra toda. Fire pra caralho. Mano, até que o cello está a fazer agora também é tentar puxar os artistas da... É, os artistas mais próximos dele, right? Fire pra caralho, mano. Like... I f*** with you both, nigga. E só quero... Só tenho de agradecer mesmo. Agradecer pra caralho, dredo. E outra pro povo aqui do canal. Qiyang, calma. A partir do dia 22. I'm locked in. Mano, vai ser canal, 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 canal. Dia 22, pra quem não sabe, é uma mudada da final. Que se passarmos... É depois da manhã o jogo. Vou jogar semifinal depois da manhã e depois final vai ser dia 22. Curtia pra caralho trazer-vos o conteúdo do futebol americano também, mas... Estou sem o material nesse exato momento, mas estou perto de conseguir. I guess. Estou perto de conseguir por isso. Hold on, bro. Vai. Porra, mano. Não quero dar... Vai. Mano, niggas. Esperem. Não vou falar muito. Não vou falar muito. Esperem. Obrigadão por tudo que vocês estão a fazer por mim também. Mano. Esse público é foda, mano. Tem gente que está aqui desde o primeiro dia. No primeiro dia do canal, Gi. Tem comentário deles e continuam a ver os nomes. Ah, foda-se, niggas, bro. Obrigadão por me estarem a fazer acreditar, Gi. Literalmente, eu estava naquela, tipo, Gi. Sempre acreditei no meu potencial. Sempre acreditei naquela, tipo, mano. Eu consigo fazer isso, mano, se eu me ter trabalho, Gi. Mano, não pensava que ia chegar mesmo a minha vez. Vocês estão a dar aquela esperança, tipo, mano, Gi. Você pode fazer isso, gente, bro. Eu amo você, niggas. E aí, gente. Be safe, bro. E aí, gente, bro.